Música O campeonato de 2017 com presença de 700 pessoas envolvidas, 31 equipes, 31 empresas. Então, a gente vem aqui agradecer a todos pelo compromisso que a gente tem de tal de fim de semana aqui no Cefal, com todas as equipes, com todos os trabalhadores do Cefal envolvidos, por mais essa organização aqui no clube. Música Estou aqui para prestigiar essa festa maravilhosa que o sindicato do esquema está fazendo, muito bom mesmo. Esse espaço é maravilhoso aqui de futebol, lazer, não é só trabalhar, o negócio é se divertir também com a família, é um lugar excepcional. Eu convido a você também vir participar, porque aqui é muito legal. Música Hoje finalizamos o campeonato aqui no Cefal, então a gente quer dizer que todos os pessoal precisam estar participando, que a nossa luta não é somente na fábrica, nem só na parte de fábrica. Assim também, a nossa luta é tão importante, que como o lazer, a importância de estar a família no sindicato, a família aqui no Cefal, dando essa contribuição com todo esse povo aqui, esse espaço, esse lazer que tem aqui. Música E pela segunda vez nós somos campeões, a Erin G2 aqui, mais uma vez representando os trabalhadores químicos. E a gente está de parabéns aqui, todo mundo aqui, toda a organização do sindicato, todo o pessoal que está aqui, todas as famílias. E é isso, vamos aproveitar o dia de hoje aí. Parabéns a todos aí. Valeu, sindicato! Parabéns ao vice, parabéns ao terceiro. Parabéns ao vice, 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 parabéns ao Legenda Adriana Zanotto